E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo com novidades do universo de Monster Hunter. Para o pessoal que está sempre ligado no canal e ligado também nas novidades de Monster Hunter, a Capcom finalmente trouxe aí novidades referente ao último update de Monster Hunter Rise Sunbreak. A gente já sabia que o update estava previsto para junho de 2023 e essa semana a Capcom revelou a data oficial do evento digital. Nesse evento a gente vai saber o que esse update vai receber, principalmente, mas vai ser um evento especial, tá galera? Vai ser um evento literalmente de fechamento do game. O pessoal que acompanha o canal das antigas talvez tenha acompanhado comigo aqui a cobertura do final do Iceborne, né? Que teve um evento digital também. Esse evento digital foi muito especial, digas de passagem, né? Foi um clima de saudosismo enorme. Até hoje a gente tem um vídeo aí no canal registrando. Até postei um trechinho, depois que eu recortei desse evento digital, onde a Capcom fez toda uma retrospectiva do Monster Hunter World. Desde o seu lançamento até o último update do Iceborne e essa retrospectiva se tornou, assim, memorável, né? Todas as vezes que eu assisto ela eu me arrepio, né? Porque foi realmente um momento especial esse fechamento ali do Iceborne. No Sunbreak, eu sei que muita gente não gostou tanto do jogo, assim como a gente gostou do Iceborne, né? Sempre tem muita discussão na comunidade, né? Muita gente que acha que o jogo não entregou o suficiente. Eu sou uma dessas pessoas também, tá? Depois eu vou fazer meus vídeos aí de considerações finais do Sunbreak, né? Depois que a gente tiver o último update, eu tenho sim várias críticas ao Monster Hunter Rise Sunbreak, no caso, né? Mas todo o fechamento de um jogo Monster Hunter não deixa de ser um momento especial pra comunidade, né? Então, vamos ficar de olho. Eu convido vocês a ficarem de olho nesse evento digital, tá? Que vai acontecer no próximo dia 7. Daqui a pouquinho a gente assiste até o teaser aí que a Capcom lançou, né? Anunciando esse evento, tá? Mas, de fato, foi anunciado como o update final, tá? Então, é um evento final. E a partir desse ponto, eu acho que a gente pode considerar, de fato, que dali pra frente a Capcom já vira todo o seu foco pro próximo Monster Hunter, tá? Então, depois desse evento final aí, eu não sei se eles já vão dar alguma pista, né? Do próximo jogo e tudo mais. Mas é uma coisa que pode acontecer também. De qualquer forma, o que é esperado para esse evento digital, né? Deixa eu colocar o teaser aqui logo. A gente já assiste junto e aí eu faço os comentários aí. É bem curtinho, tá? Olha só. Reúnam-se caçadores de todo mundo. Último evento digital está chegando. Muitas informações sobre a atualização bônus. Isso aqui que é interessante, ó. Entrevistas com os desenvolvedores. Pra quem se lembra da época do Iceborne, a gente tinha essas entrevistas também. Cara, era muito legal. Só que isso acontecia em todos os eventos digitais. A gente tinha entrevista com os desenvolvedores. Era uma proximidade maior com a comunidade, né? Não é à toa que tanta gente amou Monster Hunter World. A abordagem que a Capcom teve com o jogo foi muito boa. E também com o público foi muito boa. Mas vai ser legal conferir o que o Suzuki vai falar. E o que o Ishihara também vai falar aí, né? Nessa entrevista de fechamento do jogo, né? Ó, faremos em grande estilo. Dia 7 de junho, às 11 da manhã. Infelizmente, pessoal, não vou poder fazer a cobertura do evento ao vivo. Vou estar trabalhando nesse horário, tá? Então, vou ter essa mesa redonda de desenvolvedores. Aí, nesse fechamento, né? Mas marquem na agenda aí. Eu provavelmente vou estar lá no canal da Capcom Brasil. Lá no chat. Assistindo junto com vocês, tá? E chegando mais tarde, eu já gravo aqui o vídeo. E trago as minhas considerações pra vocês no canal, tá? Então, basicamente, isso aí é o que eles trouxeram, né? Desse teaser pro evento. Marquem aí na agenda, tá? Fechamento de Monster Hunter é sempre um momento especial. É bem difícil que eles deem alguma pista sobre o futuro jogo nesse evento, né? Mas o que a gente pode esperar? Provavelmente, a gente vai ter a versão variante aí do Mauseno. Que vai ser o monstro final. Tudo indica que ele é o monstro final. Na sua versão mais forte. Tem pessoas dizendo que ele vai se chamar primordial Mauseno, tá? Há alguns que especulam que vai ser um monstro de MR200. Pra você conseguir enfrentá-lo, você vai ter que ter o Rank Mestre 200. Provavelmente, a gente tem algumas joias adicionais, adornos adicionais ali também. Espero que eles façam os ajustes finais na questão das anomalias. Pra deixar o mais agradável possível. Já que as anomalias, de fato, é um ponto que há muita discussão, né? Sobre o endgame do Sunbreak. Espero que eles fechem aí com o que precisar ser ajustado. Pra deixar o mais agradável possível, né? Essa questão das anomalias. No mais, pessoal, o que vier é lucro, né? A gente tá chegando aí, literalmente, no final de Sunbreak, ok? Eu tô postando menos vídeos no canal recentemente. Porque lançou outro jogo que eu sou muito fã também. Que... Eu sou muito fã da franquia The Legend of Zelda. As minhas franquias favoritas são Zelda e Monster Hunter. E... Eu estava aguardando aí. Foram seis anos desde o último lançamento, né? Da equipe principal de Zelda. Então, eu fui lá em 2017. Acabaram de lançar agora o Zelda Tears of the Kingdom. Eu fiz um detonado 100% do Breath of the Wild. Que foi durante a pandemia, né? Me levou dois anos de produção desse detonado. Que é um... É muito complexo o detonado. Muito complexo. Eu tô fazendo um detonado 100% agora do Tears of the Kingdom também. Tá me tomando muito tempo. É por isso que eu tô produzindo um pouco menos de vídeos aqui pro canal. Mas eu espero estar chegando já quase num ponto em que eu produzi bastante conteúdo. Pra eu reduzir um pouco aí a velocidade, né? Digamos assim. O meu foco completo no Zelda. Pra poder voltar a jogar várias coisas. E também conseguir produzir mais vídeos pra cá. E pro meu outro canal, né? Pra quem não sabe, eu tenho três canais, tá pessoal? Tem o Pronto Pro Jogo. Tem o Laps Go. E tem o Laps Station. Então, eu separo por nichos aí. De coisas que eu gosto, né? Que eu acho que... Elas meio que... Elas têm um público um pouco mais nichado, né? Então, eu vou organizando. Aí nos canais, tá bom? De forma que eu não deixe de jogar nada do que eu gosto, né? E ao mesmo tempo, eu não fico misturando conteúdo que não tem muito a ver um com o outro, tá bom? Então, eu já deixo aí também o convite. Quem quiser conhecer os outros canais que não conhece, tá? É só clicar aí no link das redes sociais. Mas Laps Go, Laps Station e... Pronto Pro Jogo, que é esse aqui. Então, pessoal. Era um vídeo. Mas pra informar vocês desse update final, desse evento, né? Querendo ou não, é um momento especial aí pra comunidade Monster Hunter. Infelizmente, eu não vou poder cobrir ao vivo. Mas espero ver vocês lá no chat do YouTube lá do Capcom Brasil. Durante o evento, tá? Eu vou estar lá no chat assistindo junto com vocês. E logo mais, né? Chegando, eu trago pra vocês o meu vídeo aqui. Com as principais informações desse evento, beleza? Então, é isso aí. Deixem aí nos comentários, né? Se vocês vão conferir, se vocês estão jogando Sunbreak também, né? Se estão ansiosos pra esse último update, tá joia? E espero conseguir trazer mais vídeos com mais frequência assim que eu chegar nesse ponto que eu comentei, né? De avançar bem ali nos vídeos do Tears of the Kingdom. Eu acho que eu tô quase chegando nesse ponto. Eu já produzi bastante coisa, tá? E aí começo a voltar aqui. E apenas pra informar também, né? A gente tá produzindo aí uma série do Monster Hunter Freedom. Já tenho vários episódios prontos. E assim que eu terminar essa primeira fase aqui do Zelda também, eu vou retomar essa série do Monster Hunter Freedom lá no Twitch. Quando chegar no ponto que eu gravei tudo que eu queria gravar, eu já começo a editar e começo a postar aqui no canal, tá bom? A minha ideia é a gente ir revisitando as várias gerações de Monster Hunter. Do Freedom passa pro 2 e pro 3 e por aí vai visitando as gerações. Eu vou trazendo aqui pra vocês no canal. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Deixem aí os comentários. Não esquece de deixar um likezinho que ajuda muito o YouTube e entregar o nosso vídeo pra mais pessoas também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!